O lugar mais alto pra se estar, Senhor, é aos Teus pés, é onde eu quero estar. Perto quero estar, junto aos Teus pés. Pois prazer maior não há, que me render e Te adorar. Tudo que há em mim, quero Te ofertar. Mas ainda é pouco eu sei, se comparado ao que ganhei. Não sou apenas cerco, Teu amigo me tornei. Te louvarei. Não importam as circunstâncias. Mas adorarei somente a Ti, Jesus. Perto quero estar, junto aos Teus pés. Pois prazer maior não há, que me render e Te adorar. Os homens. Tudo que há em mim, quero Te ofertar. Mas ainda é pouco eu sei, se comparado ao que ganhei. Não sou apenas cerco, Teu amigo me tornei. Por isso, irmão, Te louvaremos, Senhor. Te louvaremos, Senhor. Te louvaremos, Senhor. Te louvarei Não importam as circunstâncias Adorarei Somente a Ti, Jesus Eu Te louvarei Te louvarei Não importam as circunstâncias Adorarei Somente a Ti, Jesus Somente a Ti, Senhor Somente a Ti, Jesus Somente a Ti, Jesus Somente a Ti, Jesus Tu és o meu amado Somente a Ti, Jesus Todos Somente a Ti, Jesus Somente a Ti, Jesus Somente a Ti, Jesus Somente a Ti, Jesus